Centenas de pessoas manifestaram-se esta manhã em Chaves contra a perda de competências do Tribunal. Um protesto iniciado com a suspensão da atividade dos advogados que conta agora com a solidariedade dos concelhos vizinhos. Devastiram as togas e saíram de novo à rua em protesto. Desta vez, os advogados de Chaves contaram com o apoio de populares e autarcas. Na praça pública, todos julgaram a decisão do Governo de retirar competências ao Tribunal da cidade. E o veredito é que ninguém vai aceitar tal medida. Os Chaves, neste momento, perde a grande instância civil e a grande instância criminal. O que significa para as pessoas? O que é que significa? Vou lhe dar um exemplo muito simples. Na grande instância criminal, são os tribunais coletivos ou de júri. Portanto, o arguído, quer o arguído, quer as testemunhas, quer os próprios advogados, toda a gente vai ter que se deslocar para a Vila Real. Nós estamos pior hoje que no 25 de Abril de 1974. Eu tenho uma listagem em que desapareceram de Chaves 16 serviços. Em contrapartida, não veio serviço nenhum para Chaves. O pouco temos, retira-nos. Temos que fazer gastos, não é? E a gente, podendo ter aqui o tribunal, não vamos daqui a Vila Real. Só vai perder algumas competências. Sim, mas há muita coisa que eles querem fechar. A manifestação de Chaves associou-se Montalegre e, sobretudo, Boticas, concelho que vê perder o tribunal no novo mapa judiciário. Por isso, a luta é também dos autarcas, do partido do governo. A mim dizia-me assim, até ao fim de 40 anos, uma manifestação contra o vosso governo, eu quero lá saber do governo. Eu não posso atrair aqueles que me elegeram. Nós não gostávamos que fechasse, gostávamos era que nos dessem mais valências, não tirá-las. Porque somos transmontanos, mas temos os direitos que têm os de Lisboa, por exemplo. Estão a adquirir aquilo que foi feito por o povo, por orgânica do povo, por serviço do povo. E que agora iria ficar abandonado, não sei para quem. E a obrigar-nos a deslocar, a nós, a Montalegre, a Alpassos, Boticas, Chaves, para o tribunal de Vila Real. Estamos a preparar uma providência cautelar. Nós e outros municípios sabemos que também o estão a fazer. No sentido de, num momento oportuno, podermos interpor contra esta decisão arbitrária, incrível, inacreditável, de gente que está nervosa, pelo menos, para não utilizar o termo. Há mais de uma semana que os cerca de 70 advogados de Chaves suspenderam a atividade no tribunal e, pelo menos para já, vão continuar parados. As populações podem ver durante meses coartado o seu direito de acesso aos tribunais e à justiça. Até haver um recuo, ou pelo menos um diálogo com o governo, a luta pela justiça em Trás-os-Montes continua. A paz a nós, a paz a nós, pela patria e a luta.